Falta um minuto. Olha só. Terceiro. Um, dois, três. Cinco, seis, sete. Pronto, falta um minuto. Vamos lá. Olá, pessoal. Bom, a gente vai apresentar um trabalho que envolve o grupo da USP e o grupo da UFBA, Federal da Bahia. E a gente vai passar por uma série de apresentações, onde a gente vai começar falando de atratividade em projetos softwares livres, qualidade de código, depois a gente vai falar do que a gente achou desses resultados. E numa segunda parte dessa palestra, a gente vai falar das ferramentas. A gente vai mostrar as ferramentas e ao longo que a gente for mostrando as ferramentas, vai discutir um pouco também de como foram construídas essas ferramentas e como a gente faz para extrair esses códigos. Então, nessa primeira hora aí, a gente vai tratar de atratividade em projetos softwares livres, que foi a tese de doutorado aqui do Carlos Denner, lá na Universidade do Estado de Illinois. Depois, o terceiro fala de qualidade de código. E eu vou falar desse resultado das nossas pesquisas, partindo para a nossa ferramenta. Certo? Beleza? Então, o Carlos Denner vai começar aí a parte dele sobre atratividade. Bom, vamos ver se eu me acostumo com esse microfone aqui, que eu acho que eu não... Pela primeira vez que eu vou falar no microfone, eu nunca falei numa sala aberta, assim. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu mesmo não estou me ouvindo. Alô, alô. Então, vocês estão me ouvindo aí, né? Todo mundo está me ouvindo. Então, é o seguinte, eu vou começar... O motivo pelo qual eu vou começar a falar aí, a gente é um grupo grande, como vocês podem ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. E ainda tem dois professores, um da USP e outro da UFBA, outra da UFBA, né? Uma professora da UFBA, que também está envolvida nesse projeto que a gente está com ele em andamento agora. Agora, mas voltando, por que que eu vou começar a falar? Porque esse conceito que eu vou apresentar aqui, de atratividade de projetos de software livre, é a variável que a gente focou e a gente foca para explicar. A gente quer entender o que causa isso daqui. O que faz com que projetos de software livre sejam atrativos ou não. E eu vou falar, então, o que significa ser atrativo no contexto de software livre. E é por isso que eu começo falando, porque isso aqui é a nossa motivação. A gente precisa estudar as métricas de código-fonte para que a gente consiga influenciar essa atratividade de projeto aqui, que é o que eu vou apresentar rapidamente agora. Mas eu vou dar um contexto inicial primeiro. Eu vou apresentar esse contexto de desenvolvimento e adoção de software para a gente ter uma ideia de onde o software livre se encaixa. Então, eu vou falar primeiro aqui dessa utilização que a gente sabe. Olha o tamanho desse evento. Dessa utilização massiva e crescente de software por organizações. E o que aumenta a demanda mais alta. O microfone, eu sou terrível com ele. Vamos ver se esse aqui funciona também, que eu posso fazer assim. Bom, vou tentar falar mais alto aqui ou mais perto do microfone para ver se ajuda. Então, eu vou falar de uma demanda crescente. Isso é a minha identificação. Podem me contestar em qualquer momento. O que eu estou dizendo é que existe uma demanda crescente pelo uso, mas também existe uma demanda crescente de soluções disponíveis. E isso é bem claro no contexto de software livre, porque a quantidade de projetos não diminui. Ela só aumenta. Os projetos não... Mesmo que existam soluções disponíveis para resolver um problema X, as pessoas continuam a criar projetos para resolver aquele mesmo problema X, por diversos motivos. Porque aquele projeto que ele já tinha identificado para resolver aquele problema não resolve totalmente, ou não tem a qualidade que ele acredita que deve ter. Então, ele prefere iniciar um do início, ou prefere continuar o trabalho que foi começado com aquele outro projeto que ele já achou. Então, existe um aumento tanto de oferta quanto de demanda no contexto de software atualmente. As soluções são diversas. Proprietárias livres, gratuitas, de baixa e alta qualidade, com poucas e muitas funcionalidades, mas são diversos. E o desafio é para a gente encontrar a melhor solução. Então, a gente tem essa pletora de soluções disponíveis para utilizar, mas como escolher? Então, a gente precisa ter variáveis objetivas, que é o que a gente gosta de trabalhar com elas, no nosso caso, as métricas que a gente vai apresentar daqui a pouco, para escolher o software que a gente pode se envolver nele. Então, tá. A gente pode, então, dado um problema que a gente tenha, ou dado uma demanda que a gente tenha, a gente pode criar um projeto novo, o que faz com que a gente influencie a oferta mais ainda. Então, a gente vai aumentar a quantidade de soluções disponíveis no mercado, dificultando ainda mais a tarefa daquela pessoa que está lá com um problema para resolver, e estar atrás de uma solução que já foi desenvolvida para resolver aquele problema. Então, a gente pode optar por essa estratégia, desenvolver um projeto novo. O que aumenta, a gente tem o custo de desenvolvimento, a gente vai ter que arcar com isso, a gente vai ter uma dificuldade de melhorar esse código-fonte, e principalmente, que é a parte que nos interessa mais aqui, a gente precisa atrair um pessoal interessado naquele mesmo problema para trabalhar com a gente, porque a gente não faz sentido abrir um código se eu não quiser colaboração. Então, eu quero colaboração e é por isso que eu abro, então, a pergunta é como atrair colaboradores? Essa é a nossa pergunta principal. Então, a gente tem uma outra opção, ao invés de criar um projeto novo, a gente pode encontrar um já disponível em andamento e entrar nele, e participar dele, passar a ser um membro daquele projeto. O que faz com que a gente compartilhe custos de desenvolvimento, afinal de contas, o pessoal já começou a desenvolver, então, a gente pode entrar naquilo junto. O que diminui a nossa dependência de fornecedores, que é uma coisa que a gente sabe, que todo mundo fala, a gente não precisa de fornecedores de software proprietário quando a gente vai para o software livre, mas existe uma contrapartida para isso. A nossa dependência da comunidade, do projeto que a gente passou a fazer parte, aumentou. Então, agora a gente, por fazer parte daquele projeto e por despender tempo utilizando e participando daquele projeto, agora a gente depende daquele projeto. Então, a gente depende do sucesso daquele projeto para o sucesso das nossas atividades. Então, a gente pode, de forma resumida, ou desenvolver internamente um projeto e liberar ele, abrindo o código como livre e esperar que contribuidores se juntem com a gente. Ou então, a gente pode encontrar uma comunidade e passar a participar dela. A gente tem diversos exemplos desses casos que eu acabei de falar. A IBM com Eclipse é um caso da primeira estratégia, que a IBM desenvolve o Eclipse dentro e depois libera ele para a comunidade. A gente tem a IBM Linux, que é o caso que o Linux já existia. E a IBM passa a participar daquele projeto e passa a ser dependente daquele projeto para o sucesso do negócio dela. A gente tem a SAP, o NetWeaver, que é um projeto interno da SAP. A gente tem LimeWire, a gente tem a Mozilla Firefox. Todos eles são famosos, vocês já conhecem ele. Então, tá. A gente tem um ambiente primeiro. Então, eu vou passar para o software livre especificamente. Isso é a forma como eu identifico. Isso é a minha percepção e vocês podem me questionar, como eu disse, a qualquer momento. Então, eu acredito, eu consigo separar o movimento software livre em dois momentos. O que eu chamo aqui de software livre 1.0 e daqui a pouco eu chamo de software livre 2.0. E no 1.0, eu acredito que a metáfora do bazar fazia muito mais sentido. Não faz tanto no 2.0. A comunicação acontecia principalmente por e-mail, proporcionalmente, apesar de ter menos desenvolvedores. A quantidade de voluntários era maior. Voluntários, eu estou dizendo, pessoas que não são pagas para desenvolver. E a licença do tipo GPL era chamada de viral. Eu não sei se vocês são familiares com o termo da GPL, que diz que você, para utilizar um software GPL, você precisa fazer com que o seu software também seja GPL. Então, por isso, ela é chamada de viral. Porque você utiliza o meu GPL, ela é restritiva. Porque eu faço com que você, eu tenho GPL, você quer usar o meu GPL, você vai ter que ser GPL também. Senão, você não vai poder usar o meu GPL. Então, a qualidade era meio que suspeita ainda. Será se isso é bom? Será se não é? Ainda era meio em avaliação. Então, a gente tinha poucos projetos, os repositórios eram praticamente inexistentes. Tem uma interrogação ali, que provavelmente existiam alguns. E eram poucas as opções de licenciamento. Isso nos levou para esse segundo, que é o que eu chamo de 2.0, onde o modelo de desenvolvimento é profissional, existem diversas universidades envolvidas, diversas corporações, tem muita gente fazendo dinheiro com software livre. A utilização de ferramentas de gerenciamento, comunicação e desenvolvimento passou a ser lugar comum. Todo mundo faz uso. Quem não sabe fazer uso disso, não está desenvolvendo software livre atualmente. Não de forma séria. Pode estar brincando, claro. Existe um alto envolvimento de corporações e organizações em geral. Proporcionalmente, eu acho que tem menos voluntários envolvidos, tem muito mais organizações não governamentais, universidades, corporações, e pessoas debaixo dessas corporações desenvolvendo software livre. E software livre agora é parte de estratégia de mercado, de todo mundo, seja eu pesquisador, cientista, seja a USP como divulgadora de trabalhos acadêmicos para a comunidade de uma forma geral. E licenças do tipo GPL já não são mais chamadas de virais, elas são chamadas de recíprocas. No sentido de que eu te dou, você me dá também, está tudo certo. A gente, reciprocidade de compartilhamento de código. Então, a troca, a complexidade do ambiente aumentou. O que isso influencia para a gente? Por que eu estou falando disso no caso da atratividade? Porque a gente criando o projeto, agora a gente atua dentro de um ambiente muito mais complexo do que era anteriormente. Era muito mais fácil conseguir colaboração antigamente do que é hoje. Por entrar num mercado gigante, eu estou chamando de mercado, as soluções livres disponíveis, quando eu crio o meu, eu passo a competir com esses caras que já estão lá por colaborações que venham. Então, eu tenho uma mão de obra limitada, vamos supor que aqui o Campus Party seja o pessoal que seriam voluntários nesse desenvolvimento, eu tenho quantidade de soluções X disponíveis, esse pessoal só vai se envolver em determinados projetos e não vão se envolver em outros. Quem vão ser os escolhidos? De que forma a gente pode maximizar a chance de que a gente seja escolhido? Essa é a motivação da nossa história toda aqui, que o pessoal vai apresentar daqui a pouco, as métricas de software livre, de código fonte, para que a gente consiga maximizar isso, a gente consiga alterar o nosso código, preparar o nosso código melhor, para que ele receba colaboração externa. Então, a gente tem uma competitividade maior, a gente tem milhares de projetos, e a quantidade de contribuidores disponíveis é limitada. Por isso, faz sentido a gente estudar a atratividade, que é a propensão ou a tendência de se destacar e atender as expectativas de potenciais usuários e contribuidores. Operacionalmente, de forma tangível, como que a gente pode pegar em atratividade? E estatisticamente, a gente pega em atratividade através da quantidade de visitas que o site, ou projeto recebeu, a quantidade de vezes que o software foi feito o download dele, e a quantidade de membros que entrou no projeto. Então, quanto mais downloads, quanto mais membros, quanto mais visitas, a gente diz mais atrativo, e essas são as variáveis que a gente quer maximizar. Essa é a motivação. Nosso estudo, então, aqui é a representação gráfica do como que a gente enxerga isso. Atratividade, lá, é um conceito que a gente chama de latente, e ele é observado aqui, a gente não vê atratividade, a atratividade não é uma percepção nossa. A gente pensa, ah, eu vou no Linux, mas por que você vai no Linux? Quando você vai no Linux, você tem um conceito na sua cabeça que faz com que o Linux seja atrativo para você, faz com que você use ele, ou participe do desenvolvimento dele. E isso se expressa dessa forma. Você vai lá no site do Linux, você baixa o código do Linux, e você, ultimamente, termina sendo um membro da comunidade Linux, e passa a ser um desenvolvedor. Então, é isso. Por que atratividade? Eu espero que já esteja claro. Por que atratividade? Porque é isso que a gente quer quando a gente cria um projeto de software livre. A gente quer que o projeto receba contribuições, a gente quer novos voluntários, a gente quer novas pessoas, a gente quer novas organizações, e a gente precisa trabalhar nesse projeto, administrar ele de forma que a gente maximize as chances disso acontecer com a gente. Então, a atratividade para a gente representa o sucesso competitivo do projeto. Porque eu tenho lá diversas soluções disponíveis, se eu sou mais atrativo, eu tenho mais sucesso que o cara que tem lá uma solução igual a minha, mas ele não recebeu tantos visitos quanto eu, não tem tantos membros quanto eu tenho, ou quanto o meu projeto tem. E é por isso que a gente acredita que o conceito de atratividade é útil, e é por isso que a gente vai focar nele, e é por isso que as próximas etapas da nossa apresentação vão focar em como características objetivas do código fonte do nosso projeto pode influenciar nessas variáveis aqui. E assim a gente consegue utilizar essa ferramenta administrativa, ou onde focar o nosso esforço administrativo, para que a gente consiga maximizar essa variável. Por que a gente precisa fazer isso? A gente já sabe que o sucesso do software livre é dado ou é baseado na colaboração e na quantidade de membros envolvidos. A gente sabe lá no livro da Catedral e do Bazar do Raymond, que é a quantidade de membros que define o sucesso de um projeto, que ele fala lá, tem aquela frase clássica dele de quanto mais pessoas envolvidas, mais fácil é a chance de eu encontrar bugs. The more eyeballs, alguma coisa que ele fala lá em relação à localização de bugs. E isso é claro em qualquer trabalho colaborativo que você fizer. Escreve um texto, e chega num ponto do texto que você fala esse texto para mim está bom. E aí passa para um colega seu para você ver. O que vai acontecer? Ele vai voltar e falar, olha, isso está errado, tem esse erro, tem aquele erro. Então é isso que a gente quer. A gente quer mais pessoas olhando o nosso código, mais pessoas entendendo o nosso código, para que a gente consiga evoluir esse projeto, para que a gente faça dele mais bem sucedido no futuro. Então é isso. Isso é a nossa, então, motivação por estudar as variáveis que agora a gente vai apresentar, que são causas dessa atratividade que eu acabei de falar. Com vocês, o Paulo. Então, quem vai falar agora é o terceiro. Vai botando o seu slide aí e eu vou falando aqui. Então, a gente quer atrair desenvolvedor para o nosso projeto. Certo? E dentro do software livre tem a cultura do show on the code. Desde o redor está preocupado com o quê? Com código fonte. E existe esse charme do software livre. Ah, eu vou disponibilizar meu código, meu projeto. E... Esse aí não é o meu projeto. Vou disponibilizar meu código, meu projeto, lá no repositório, no Salesforce da vida. E a comunidade vai começar a colaborar. Tem muita gente que desenvolve o seu trabalho na universidade, ou qualquer coisa assim. Ah, software livre tem esse negócio da comunidade começar a colaborar. Então, eu vou fazer um protótipo aqui, uma versão 0.1 e colocar. Aí, ninguém faz download, ninguém acessa o seu projeto, ou ninguém começa a usar ou começa a construir. Por alguns motivos. Tem motivos gerenciais e coisas de processo que o pessoal da engenharia de software fica tentando trazer para o mundo do software livre. Sendo que esquece que no software livre a gente está preocupado com o quê? Com código. Show the code, como é que você consegue ser mantenedor de um projeto de software livre? Através do código do patch que você mantém. Então, a nossa abordagem é bem simples. Vamos começar a olhar o código fonte e vamos dar mecanismos, características, atributos. Começar a ajudar esses atributos do código fonte que tem a ver com essa atratividade. Então, o desenvolvedor, ele está colaborando com o projeto, ele não tem tempo de ficar com documentação, com processo. Ele quer código fonte. Então, a gente quer de maneira objetiva dizer assim, olhe essas características do seu código fonte para ver se você consegue maximizar a atratividade do seu projeto. E é isso aí que o terceiro vai falar agora, sobre como controlar essa qualidade e o que são essas métricas. algumas métricas, dentro de dezenas de métricas que existem, o terceiro vai apresentar algumas em detalhes. Oi, pessoal. Boa tarde. Então, esse trabalho com qualidade de código faz parte do meu trabalho de doutorado lá na Federal da Bahia. E aí, a gente está colaborando aí, tentando entender como é que as características do código fonte trazem consequências para o projeto, para o bem ou para o mal. Então, a gente vai agora discutir um pouco sobre o que é qualidade e sobre como a gente verifica a qualidade. Assim como o Carlos falou que a atratividade está na nossa mente, mas a gente não consegue ver ela. Qualidade também é um conceito muito abstrato. Em alguns casos, você consegue verificar de uma forma muito simples o que é qualidade, mas o conceito de qualidade, dependendo do objeto que você está avaliando, ele pode ser muito abstrato. No caso de software, é o caso. Qualidade para a gente. Qualidade pode ser várias coisas, dependendo do que você está analisando. Então, no caso de uma maçã, qualidade é muito simples. Você quer que a maçã esteja bonita, que ela não esteja estragada, não tenha um bicho dentro. Mas no caso de software, é muito mais complexo. Porque software é uma atividade humana. Então, envolve um milhão de variações na forma como ela é feita, um milhão de variações na forma como as pessoas usam o software, um milhão de variações de como você organiza o seu código fonte para desempenhar aquelas funcionalidades. Então, o software, você mistura várias habilidades para desenvolver um software. Então, você tem um pouco de projeto, que aí vai ser parecido com o projeto de construções ou arquitetura. Você tem questões de organização, questões de gerência de projeto, como você organiza as coisas no tempo, o que você faz primeiro, o que você faz depois. E essas coisas, elas influenciam umas às outras. Então, a sua arquitetura determina o que você tem que fazer primeiro, o que você precisa fazer depois. E é uma coisa muito complexa. E o pior de tudo é o seguinte, projeto de software, você só consegue saber se ele é bom ou se ele é ruim depois que você já fez ele. Então, o pessoal que estuda isso, fala que projeto de software é um problema malvado. A única forma de saber, uma boa forma de resolver, é resolvendo ele. Então, por isso, a qualidade é um conceito abstrato e ela depende muito do ponto de vista. Então, como a gente está falando da atratividade, a gente tem que olhar os vários ângulos da questão. Então, para os usuários, a qualidade significa coisas diferentes do que a qualidade significa para um desenvolvedor que vai possivelmente colaborar com o seu projeto. Então, do ponto de vista do usuário, a qualidade para ele é se o software faz o que ele precisa, se ele resolve o problema do usuário, que a gente está chamando de satisfação de requisitos. Se o software tem poucos bugs, ou seja, se você consegue rodar o software sem que ele quebre toda hora e ele cause problema, que você perca dados ou que ele produza resultados incorretos. Você quer um software que seja atualizado com frequência, ou seja, se caso ele tenha bugs, ao menos daqui a pouco tempo você vai ter uma versão nova que corrige aqueles bugs. Você quer um software que não demore um minuto para carregar. Então, o usuário quer várias coisas e às vezes as coisas são conflitantes. Às vezes, satisfazer os requisitos implica em o software rodar um pouco mais difícil, mais devagar. Então, essas coisas, todas elas influenciam a percepção de qualidade do ponto de vista do usuário. Do ponto de vista do desenvolvedor que vai colaborar com o seu projeto, ele quer que o código seja fácil de entender, que você possa olhar o código fonte, entender o que ele faz e poder fazer modificações no código, seja para consertar um bug ou para incluir uma funcionalidade. Você quer flexibilidade para modificar o código, ou seja, você quer poder modificar aquele código sem que uma outra parte do projeto deixe de funcionar porque você fez uma modificação. Então, você quer que as partes do seu código sejam independentes entre si, que você possa modificar elas sem que uma tenha impacto na outra. Você quer, normalmente, às vezes, você quer ter uma suite de testes, você quer ter testes automatizados que você pode rodar depois que você fez uma alteração e saber se está tudo ok, se continua o software funcionando, produzindo os resultados corretos, mesmo depois da sua modificação. Então, dentro desse ponto de vista, o que a gente vai estar falando aqui são coisas que estão em negrito aí, que, em teoria, antes desse trabalho, a gente achava que só fazia diferença para o desenvolvedor, que são atributos de qualidade do código fonte, que facilitam ou dificultam trabalhar com aquele código. a gente achava que isso só fazia diferença para o desenvolvedor. E aí, vou deixar vocês com gostinho de quero mais e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, por enquanto, a gente vai entender o que é essa qualidade. Então, a nossa percepção de qualidade em qualquer área do conhecimento depende de atributos. Você quer poder identificar atributos daquele objeto que você quer medir a qualidade e, em função desses atributos, associar ao seu produto uma definição de qualidade. Baixa qualidade, média qualidade, alta qualidade. Então, a gente sempre quer identificar coisas no produto que você pode mensurar e pode usar para comparar dois produtos em função da qualidade dele. Ainda que a qualidade em si seja um conceito abstrato, a gente pode usar os atributos para representar para a gente a qualidade e permitir que a gente possa comparar dois produtos. Então, o primeiro atributo de qualidade de software é tamanho. Você tem uma escala crescente de tamanho, um código maior é mais difícil de entender, mais difícil de modificar. Então, se você tem é importante para você ser fácil de modificar, quanto menor, melhor. Porque você tem menos coisas a entender dentro daquele código. Então, uma das dimensões de qualidade de software é tamanho. E aqui eu não estou dizendo que ainda que em princípio um código maior seja mais difícil de compreender, a gente não precisa assumir necessariamente que maior é pior e que melhor é menor. Menor é melhor. Certo? Então, é uma qualidade a depender do seu contexto. Você vai querer o menor e a depender do seu contexto você vai querer o maior. Então, isso aí vai depender da sua interpretação de qualidade. Uma outra medida de um outro atributo de qualidade é o acoplamento. Se você pensar aí que cada cada bloquinho desse roxo é um módulo do seu software, sei lá, se for uma linguagem orientada a objetos vai ser uma classe ou se for uma linguagem como ser vai ser um arquivo de código fonte um módulo. E as setinhas aí indicam a dependência entre módulos. Então, se eu tenho uma seta desse cara para esse significa se eu alterar esse cara aqui esse aqui que depende dele provavelmente vai sofrer as consequências dessa alteração. então o acoplamento ele diz para a gente o quanto um módulo depende de outros módulos de forma que alterações nesses módulos dos quais você depende podem ter consequências em você. Então, a gente pode perceber muito claramente que cada quadrado desse representar um software diferente a gente pode perceber a diferença de compreender o funcionamento até mesmo sem eu dizer o que isso aqui faz é muito mais fácil para vocês entenderem a estrutura desse código aqui do que a de lá. Então, você tem módulos com baixo acoplamento então eles dependem um pouco entre si e além do fato que tem o caso que aqui não tem independência circular ciclos de dependência e aí quando você alcança dependência circular você está alinhado. Então, aquele código ali é muito mais difícil de compreender e muito mais difícil de modificar. Certo? Então, se você modifica qualquer um daqueles ali muito provavelmente vai ter uma consequência em algum outro módulo. Então, o acoplamento é uma dessas dimensões que a gente está trabalhando de qualidade do código. Um outro atributo agora a gente está pegando cada caixinha dessa aqui e olhando dentro dela. Aí a gente vai olhar um atributo de como a gente organiza cada caixinha. cada módulo do software e aí classe arquivo e tudo mais. Então, coesão você jogador de futebol fala muito o grupo está coeso professor tal não sei o que. Então, a coesão é o quanto as subpartes de um grupo trabalham juntas para atingir um objetivo comum. Então, no futebol um grupo coeso significa os jogadores estão todos ninguém está brigando com ninguém ninguém pegou a mulher de ninguém tudo tranquilo e o grupo vai conseguir produzir um bom resultado. Então, um módulo coeso ele é mais fácil de compreender porque ele só e aqui no caso de software a coesão a gente fala no sentido de atividades que o módulo desempenha. E aí, a depender do que aquele módulo faz isso pode significar várias coisas. Por exemplo, você vai numa aplicação normalmente tem várias coisas que precisam ser feitas. Você precisa acessar arquivos no disco você precisa fazer acesso à rede você precisa fazer cálculos que resolvem o problema do usuário você precisa exibir exibir os resultados na tela você precisa ler as entradas do usuário através do mouse do teclado ou de qualquer outro tipo de dispositivo e você quer normalmente que cada coisa dessa esteja em um módulo específico que você não quando você vai tentar modificar um módulo você não tenha misturado coisas da interface do usuário com coisas de acesso a dados com coisas de rede com coisas de das regras da aplicação tá? Então a coesão ela mede isso quando você tem partes que trabalham juntas você diz que um módulo é coeso e ele é mais fácil de modificar tá? Se você tem um módulo que não é coeso ou seja ele tem partes partes dele que não são relacionadas ou seja se tem partes que não interagem entre si muito provavelmente seria mais fácil para você compreender se você transformasse cada parte daquela em um módulo independente tá? Então a coesão ela está representando essa medida de quanto um módulo ele é as partes dele trabalham juntas certo? E a separação de interesses que é um conceito assim bem mais recente do que esses outros que vem se estudando há pouco tempo em relação aos outros implica o quanto o quanto diferentes aspectos do seu código estão espalhados por ele tá? Então se você pensar aqui que cada ícone diferente representa uma necessidade da aplicação seja acesso à rede interface de usuário ou ou acesso à rede configurações interface de usuário você quer que normalmente essas coisas estejam localizadas né? Não só você quer que o módulo trabalhe com apenas uma coisa você quer também poder localizar claramente aonde está a parte do software relacionada àquele interesse que a gente chama de interesse tá? Então se você tem um módulo que está totalmente dedicado ao interesse isso é bom porque aquele módulo quando você está analisando aquele módulo você pode se concentrar apenas naquele aspecto da aplicação que é importante para você naquele momento agora quando um módulo tem vários interesses ao mesmo tempo isso é ruim porque você vai alterar a parte que diz respeito a esse interesse aqui provavelmente você vai afetar esse ou vai afetar esse e assim por diante então quanto mais assuntos diferentes tiverem no módulo pior então aí a gente tem dois conceitos você tem o conceito de emaranhamento que é quando você tem vários interesses no mesmo módulo eles estão emaranhados estão embolados aqui nesse módulo e você tem que aí diz respeito ao módulo né? você diz que o módulo está emaranhado quando ele tem diversos interesses dentro dele e tem quando você leva em consideração os interesses você quer saber o quanto aquele interesse está espalhado né? o quanto ele está espalhado nos módulos então e quanto menos espalhado aquele interesse tiver melhor para você quando você quiser trabalhar com alguma coisa específica relacionada àquele interesse tá? então esses quatro atributos que a gente falou tamanho acoplamento coesão e separação de interesse são os atributos de qualidade que a gente está usando para avaliar qualidade de código-fonte certo? então a gente os atributos eles também não são diretamente verificáveis eles precisam de métricas né? o seu conceito de acoplamento precisa ser representado por um número que diz o quanto aquele módulo é acoplado ou não e assim por diante com relação às outras métricas tá? então para tamanho a gente trabalha com várias métricas mas normalmente as mais comuns e as mais e que a gente tem trabalhando ultimamente são tamanho e linhas de código e o número de módulos a gente é a gente vai ver que tem uma relação muito interessante entre essas duas coisas tá? e o Paulo vai falar isso um pouco mais pra frente com com acoplamento a gente tem uma métrica chamada CBO que é a sigla em inglês pra acoplamento entre objetos né? que conta o número de outros módulos dos quais o meu módulo depende então um módulo com alto valor de CBO é um módulo muito acoplado e isso é ruim em geral tá? coesão tem uma métrica originalmente existe uma métrica chamada L-com existe ainda e aí a definição dessa métrica foi muito questionada então as pessoas propuseram novas definições e aqui a gente tá trabalhando chama L-com 4 então se vocês é olhar essa figura aqui o L-com 4 ele diz quantas partes independentes o módulo tem tá? então você vê aqui tem claramente duas partes que não se relacionam entre si mas as subpartes desses grupos eles se relacionam entre si então nesse caso esse módulo teria L-com 4 igual a 2 né? porque tem duas dois grupos independentes de parte do módulo tá? e aí parte do módulo pode ser métodos funções variáveis e tal então o L-com né? é a sigla em inglês para falta de coesão entre métodos então no L-com é o contrário né? uma classe com baixo L-com significa uma classe com alta coesão ou seja uma classe ou um módulo que é coeso isso é bom e um alto valor de L-com significa que tem muitos assuntos diferentes sendo tratados ali então isso é pior então em geral a gente tá trabalhando aqui as métricas né? quanto maior o valor da métrica pior aquilo pra pra compreensão do código pra alteração e com relação a separação de interesses apesar da gente não tá trabalhando agora com essa métrica porque é bem mais complicado de calcular né? você tem uma métrica chamada CDOC que é pra espalhamento ou seja ela conta essa métrica representa em quantos módulos o meu interesse tá espalhado né? e aí quanto mais espalhado ele tiver pior e uma métrica chamada CIBC que é de entrelaçamento que aí é do ponto de vista do módulo né? quanto mais interesse no módulo mais entrelaçado ele tá e aí pior então essa métrica também sobe na medida que piora tá? e aí existem vários vários usos que você pode dar pra métricas de software um deles é avaliar a a evolução dessa métrica no tempo então esse gráfico aqui mostra de um projeto a evolução da complexidade estrutural que é um conceito que a gente vai falar ainda mais pra frente que é durante o tempo então você vê que a complexidade estrutural que impacta diretamente no esforço que dá no trabalho que dá alterar um software ele sempre aumenta então se os desenvolvedores do projeto tiverem essa consciência né? e saberem de que quais as consequências essa métrica tem e que ela sempre tá aumentando no seu projeto eles vão poder tomar atitudes concretas pra resolver esse problema né? e pra evitar os efeitos que isso pode ter tá? e no nosso caso também o outro uso de métrica a gente tá tentando entender né? o quanto esses atributos do código fonte impactam na atratividade né? se existe uma relação objetiva entre atratividade e código fonte tá, então aqui eu vou pular essas partes que falaria do analiso aqui mas o pessoal já vai falar e acho que por enquanto é isso a gente vai continuar conversando aqui obrigado então continuando nosso rodízio aí agora sou eu de verdade vou concluir essa parte aí em relação à atratividade e atributos de código fonte que foi o que a gente conseguiu aí realizar nossos estudos científicos e estatísticos e a gente não vai deixar vocês só na questão na questão abstrata do que é qualidade de código essas métricas eu aposto que muitos de vocês quando leram assim vai ter uma palestra sobre qualidade de código pessoal os caras vão falar de teste né alguns de vocês não sabem disso porque esse conceito esse conceito de métricas de código fonte ou qualidade de código fonte as pessoas sempre que eu falo o que é que você tá fazendo na USP eu tô pesquisando desenvolver ferramentas e trabalhando com qualidade de código ah você tá trabalhando com testes não e a gente vai mostrar aqui uns motivos é dessa dessa falta de conhecimento em relação a essas métricas que o terceiro apresentou né porque que eu não uso uma ferramenta que me que monitore ou que me dê um número de coesão ou de acoplamento ou de um número de molas eu até agora não monitorei isso aí porque faltam algumas coisas que a gente vai tratar daqui a pouco principalmente quando o João e a Luciana e o Carlos forem apresentar as ferramentas mas ainda a gente quer mostrar pra vocês que além de tecnicamente importante pro desenvolvedor pra equipe você olhar isso daí a gente vai apresentar pra vocês que há uma relação direta e profissional inversão e profissional em relação a algumas métricas quando você quer atrair usuários e membros para o seu projeto tá então deixa eu ver aqui se eu então então a gente quando o Carlos Carlos Denner aqui a gente tem dois casos quando o Carlos Denner chegou na USP com o resultado da tese doutorada dele em relação à atratividade e eu tava pesquisando o código fonte então começou a pensar nessas correlações possíveis então se você for ler onde é que tá a questão do sucesso de determinados softwares projetos softwares livres é porque tem uma comunidade grande tem muitos usuários esses usuários fazem o que além aí tem usuário passivo e usuário ativo né tem usuário mais ativo ele já reporta um bug né ele até pede uma funcionalidade a mais e por aí vai daí pode ser uma pessoa individual pode ser uma empresa ou seja, tem aquele usuário ativo né que reporta um bug e as comunidades se preocupam em usar ferramentas que facilitam esse tipo de coisa reportando um bug né se eu tenho uma quantidade de desenvolvedores razoável esse bug pode ser resolvido e ou seja vou deixar meu usuário mais satisfeito né quando eu sou um desenvolvedor quem é desenvolvedor ah você vai você vai contribuir com o projeto do Paulo lá na USP do João da Luciana não você vai contribuir lá com o Debian você vai lá contribuir com o Firefox ou seja o desenvolvedor também está interessado numa certa num certo tamanho na certa fama desse projeto ou seja pra você construir essa quantidade grande pra você ter esse ciclo que garante a qualidade do projeto né são N fatores concordam? o que leva você a baixar um software é o que? um amigo de cor né você olhou uma dica na internet você vê aqui no campus para e o cara apresentou um software ou seja é eles variáveis e como tanto como atratividade quanto qualidade é uma questão de percepção e no caso de você usar um software ou não é uma questão de decisão humana que é né a gente não precisa dizer que é complexo né cada um é cada um então a gente está dizendo assim ó dentro dessa ciência social aí que é atratividade software livre essa coisa humana difícil de compreender a gente pegou essas três métricas de código-fonte coisas objetivas que podem ser traduzidas em números que o terceiro explicou em detalhes ou seja basicamente eu vou reduzir mais abstratamente a gente começou a observar tamanho do projeto e complexidade dependência a gente pegou métricas de tamanho e métricas de dependência e disse será que essas métricas aí eu medindo isso daí relacionando com os projetos mais atrativos e menos atrativos nos dizem alguma coisa explica algum percentual e a gente descobriu que sim né ou seja não adianta a gente construir um código jogar esse código lá pra que quando o cara for tentar contribuir com esse código a complexidade estrutural dele seja é alta né ou seja se a complexidade estrutural ela é o acoplamento calculado pela CBO multiplicado pela LCOM que significa coesão aí surge o conceito de complexidade estrutural que reflete o que? o seu essorço de manutenção tá então a gente descobriu aí estatisticamente a gente não vai mostrar esse jogo estatístico mas a gente descobriu estatisticamente que e é óbvio que se é mais difícil de manter e um desenvolvedor tenta contribuir ele ele tá sendo voluntário ele não vai ficar ali perdendo muito tempo ah esse software aqui esse é uma bagunça esse código eu não consigo manter eu não consigo ou seja ele depende muito um do outro ele não é coeso ele é muito acoplado certo? né a separação em módulos dele não é boa aí você não contribui isso aí gera um ciclo de que? aí que a gente conseguiu provar estatisticamente que também influencia nos usuários né esse projeto ele se torna ele se torna menos atrativo e a gente conseguiu provar isso em uma amostra bem grande né o Carlos dele tem acesso a uma base de dados da Universidade de Notre Dame lá dos Estados Unidos que coleta essas informações do Sosforge então o Sosforge hoje em dia tem 200 mil projetos né desses 200 mil projetos a gente fez o seguinte filtro ele deu todos os projetos escritos em C que tem mais de um download só pra saber se alguém já baixou aquele negócio né aí fizemos esse filtro desses 200 mil projetos a gente conseguiu 11 por volta de 11 mil projetos ou seja precisa de uma amostra estatística razoável né 11 mil projetos aí a gente pegou baixou baixou e alguns como é que a gente fez a gente achou um padrão lá no no diretório de arquivos do Sosforge onde como estão esses arquivos a gente fez um script e baixou tá pegou lá o nome o nome o unix name do projeto achou esse essa URL padrão dos arquivos e baixou foi assim que a gente fez um script que ficou lá um dia dois dias baixando esses projetos aí baixou legal baixou descompactou no caso quando tinha um parbol um zip por aí vai e aí a gente conseguiu desses 11 mil projetos 10 mil por volta de 10 mil ou seja caiu em mil 10 mil tinha algum arquivo lá algum código disponível ou seja você tem até projetos lá no Sosforge que nenhum arquivo os caras disponibilizaram lá ou seja eu tenho uma oferta muito grande mas nem tudo que tá lá às vezes a pessoa só cadastra nessa onda do show the code a comunidade é muito legal vou botar uma ideia aqui e vão surgir pessoas do nada vão brotar pessoas não não adianta além de outros fatores humanos a gente tá mostrando que fatores técnicos precisam ser observados na hora que você for descompensar seu código aí a gente rodou a ferramenta que o terceiro começou a colaborar e desenvolver análise e depois a gente todo o processo junto com o João e com a Luciana que eles vão explicar então essa ferramenta chamada analiso que calcula essas métricas que a gente vai mostrar como é que calcula ela rodou as métricas o cálculo das métricas pra esses 10 mil projetos desses 10 mil projetos a gente conseguiu calcular em torno de 7 mil projetos 6.700 projetos a gente conseguiu extrair as métricas do código-fonte e aplicar método estatístico pra achar essa correlação ou seja até em trabalhos relacionados mas nunca se teve uma amostra tão grande pra em relação a análise de código-fonte dessas métricas então a gente conseguiu com essa amostra grande aí em torno de 7 mil projetos ou você vai aqui do ponto de vista do desenvolvedor isso daí é meio óbvio mas não é provado que quanto mais complexo quanto mais difícil de manter eu tenho menos desenvolvedores e a gente conseguiu dizer que o desenvolvedor não está interessado se o software é difícil de manter ou não é difícil de manter ele não está interessado nisso mas ele está interessado o que? se os bugs são corrigidos ele está usando o software e tem um bug aí ninguém resolve esse bug ninguém resolve esse bug talvez porque é difícil de manter usuário então voltando o desenvolvedor que teoricamente o usuário que teoricamente não está interessado ali como o código é construído ele está interessado em usar nas funcionalidades o usuário teoricamente você quando vai baixar não quero saber como é que está escrito você não quer saber como é que está internamente mas está dizendo que essa complexidade faz com que talvez o interesse do usuário caia porque o desenvolvedor não consegue manter esse código não consegue corrigir bugs não consegue aumentar as funcionalidades e outro projeto que é mais fácil de manter que evolui mais rápido aí chama mais atenção dos usuários ou seja conseguimos estabelecer essa relação direta ou seja você que é desenvolvedor você tem que se preocupar com essa característica do seu código fonte coesão e acoplamento que pode ser monitorada por CBO e LCOM ou seja duas métricas só você pode monitorar isso daí acompanha um exemplo de gráfico que você mostrou para você na hora que disponibilizar o seu código maximizar a atratividade do seu projeto né outra coisa que também é óbvia óbvia é que eu tenho mais linhas de código meu projeto é maior eu atraio mais desenvolvedores e mais usuários ou seja linha de código aqui está traduzindo o que? eu tenho mais linha de código eu tenho mais o que? mais funcionalidades ainda mais no contexto do software livre que não é qualquer coisa que entra como código oficial do projeto né há sempre um controle ali dos comits etc então linha de código é proporcional às funcionalidades que o meu projeto tem meu software tem assim eu tenho mais funcionalidades eu atraio mais usuário eu atraio mais usuário eu tenho mais repórter e banho eu tenho mais pessoas usando e eu atraio mais usuários eu acabo atraindo também mais desenvolvedores porque os usuários estão interessados em que? em colaborar com projetos bons projetos que ele consiga aprender trocar ideia com pessoas é interessantes e colaborar com projetos que evoluem lá pra frente então a gente provou estatisticamente essa relação já já eu digo o percentual aí uma aí a outra a outra métrica outra variável que a gente relacionou com atratividade foi número de módulos aí 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 deu a a diferença em relação aos desenvolvedores ou seja o meu código tá mais separado eu tenho mais módulos ele tá melhor organizado ele é maior também em termos de número de módulos isso daí quando o desenvolvedor vai tentar contribuir fica mais fácil pra ele aí começa a atrair mais desenvolvedores que gera esse ciclo positivo em relação aos desenvolvedores ou seja mais módulos mais separação em módulos eu atraio mais desenvolvedores mas isso daí não traduziu não provou nossa hipótese em relação aos usuários então usuários realmente estão interessados nas funcionalidades ou seja se eu tenho língua de código que dão funcionalidades e as pessoas conseguem manter assim aí realmente pro usuário não interessa se isso daí tá organizado em módulos ou não tá então aí é uma coisa que a gente vai mais pra frente investigar essa relação de módulos e usuários por fim o que a gente nesse primeiro passo dessa pesquisa preste atenção que isso é uma pesquisa é algo que tá envolvendo dois doutorandos um pós-doutorando o pessoal que tá concluindo graduação na USP tá no mestrado ou seja esse primeiro passo que a gente deu é se você monitorar quatro métricas CBO pra acoplamento L4 pra coesão é em relação as linhas de código e os módulos do seu projeto vão crescendo a gente conseguiu explicar que você consegue potencializar a atividade do seu projeto em 18% o que pra ciências sociais isso é muito tá ok? então foi isso daí que a gente é já na primeira rodada de experimentos com quase 7 mil projetos escritos em ser disponível em suas forças a gente conseguiu achar essa correlação então você que é desenvolvedor e quer disponibilizar seu software procure ver CBO pra compramento LCOM pra coesão e a divisão de módulos e também obviamente a medida que as linhas de código as funcionalidades vão crescendo certo? não adianta crescer e o software ficar tão complexo que depois os novos desenvolvedores não vão conseguir se inserir no processo de colaboração do projeto tá ok? então foi essa parte então aí a gente encerra digamos a parte mais científica do nosso trabalho deixa eu salvar isso aqui aí o o agora a gente vai entrar numa discussão por que que métricas de código ah, se isso é tão legal e vocês já estão provando isso daí por que que isso daí já não é usado por que já que tem essas métricas existem outras métricas e por que que a gente tem tantos tantos problemas ainda com relação a a determinados softwares ou por que muitos softwares que estão lá no source forge por exemplo são abandonados né por que que isso daí não tá acontecendo e por que os desenvolvedores mesmo as comunidades de software livre e também do mundo proprietário não estão observando com detalhes métricas de código fonte e sendo métricas de código fonte que tem sido proposta lá desde da década de 70 e a gente já tá em 2010 e ainda não é uma coisa muito bem disseminada tá então existe um problema de você conseguir entender essas métricas tá não adianta não adianta agora beleza eu sei o que que é o terceiro me explicou o que que é LICOM o terceiro explicou o que que é CBO a gente sabe o número de módulos beleza aí uma galera já desenvolveu determinadas ferramentas que calculam automaticamente essas métricas mas na hora que ela mostra pra você ela mostra algo assim algo assim beleza eu sei que é eu sei que é acoplamento eu sei que é que dá pra medir com o CBO sei que é LICOM por exemplo sei algumas métricas mas na hora que uma ferramenta mesmo eu sendo desenvolvedor na hora que uma ferramenta me dá esse número eu não consigo entender não tem como entender o que significa CBO 1,33 a complexidade cromática 2,8 é um número ele tá medindo automaticamente mas não tem e não parece justo você pegar esse número e comparar com outros projetos tá então ou seja há uma falta ainda de sistematizar essas métricas saber quais métricas são úteis mesmo quais que tem correlação foi mais ou menos o que a gente fez no trabalho e eu preciso o que? ter o poder de nessas ferramentas configurar e poder interpretar essas métricas ou seja nem que seja graficamente ou com dizendo isso tá bom isso é ruim segundo algum estudo ou seja ainda precisa achar valores de referência pra você saber o que é bom e o que é ruim aí entra numa cadeia de perguntas isso aí pode ser bom pra Java pode ser bom pra C pode ser bom pra um domínio de aplicação não pode ou seja existe um problema em aberto e por isso que isso aí é uma pesquisa então a gente a gente lá na USP desenvolveu uma ferramenta um prototipo uma ferramenta na verdade e que permite você configurar essa ferramenta pra você entender o que é essa métrica mas quando eu digo você eu digo sua equipe digamos que você tá na equipe e tem um cara lá que entende um pouco mais de métrica que entende um pouco mais o arquiteto dentro da comunidade do software livre ou dentro da empresa existe um cara que entende um pouco mais dessa da engenharia e da arquitetura do software então ele vai configurar essa ferramenta e a partir dessa configuração de um especialista que pode também surgir pode ser resultado da nossa pesquisa ou não mas pode surgir dentro da empresa ou dentro da comunidade então ele vai dizer isso daqui é razoável isso aqui é bom isso aqui não é dentro do que a gente acha bom ou simplesmente a empresa já tem um software bom que ela acha que é bom esse daqui eu quero que todo software tenha esse padrão de qualidade aqui aí coleta as métricas dele aqui e agora esse daí é a minha referência ou seja estou dizendo que eu preciso configurar não vai adiantar não adianta não adianta as ferramentas eu saber o que é a métrica uma ferramenta me calcular essa métrica e eu não consegui entender e interpretar a não ser que eu seja muito especialista ou seja é uma curva de aprendizado muito grande então o desenvolvedor ainda tem que desenvolver tem que ficar de olho nisso aí por isso que as pessoas não usam métricas de código-fonte porque o cara tem que aprender a programar tem que aprender que ainda tem apoio ainda tem que saber direitinho o que é CBO o que é LICOM e entender esses números aí que está o problema e por isso que vai essa pesquisa toda então quando você atualmente está no contexto de software livre e está no contexto de métricas por exemplo onde o código-fonte é mais valorizado do que o processo do que o papel ou seja me interessa o código-fonte me mostra o seu código me faça algo faça pequenos passos de codificação e vamos evoluindo esse código ou seja eu tenho o código-fonte aí eu preciso agora sistematizar e a gente quer mostrar aqui você monitorando o código-fonte você consegue tratar até decisões subjetivas influenciar em decisões subjetivas do usuário e de um possível colaborador ou desenvolvedor do projeto e a gente precisa para isso também para facilitar o entendimento dessas métricas e potencializar isso ter uma ferramenta que configure então a gente a gente levantou algumas questões nas ferramentas de métricas o que que falta essas ferramentas de métricas falta flexibilidade e recomendação nas avaliações não adianta me dar um número tal e não me recomendar nada então tem que ter uma certa um certo feedback da própria ferramenta possibilidade de diferenciar em domínio de aplicação ou seja não dá para avaliar do mesmo jeito todo o software tem que diferenciar esse tipo de avaliação e se possível me dar uma resposta em linguagem natural ou em gráficos porque eu posso entender bater o olho e entender não ficar olhando essa tabela tá então a gente desenvolveu uma ferramenta que a gente está chamando de calibro que você consegue justamente calibrar configurar os valores para essas métricas é uma versão desktop que é um protótipo aí das nossas ideias que a gente conseguiu validar que a gente vai passar depois para a versão web aí o o Carlos Moraes vai mostrar aqui como é que a a a calibro funciona ela funciona a calibro embaixo dela tem analiso e agora a gente vai começar a mostrar as ferramentas e mostrar como é que essas ferramentas trabalham e como é que elas extraem essas informações desse código você quer falar quer pegar quer que eu termine ou você mostre eu termino então mas como é que foi feito eu comecei a prototipar e depois o Carlos Moraes até aqui ele pegou a ferramenta e refatorou e acabou sendo o trabalho de conclusão dele lá na USP então as funcionalidades eu defino um projeto para avaliar o código fonte ou seja vou pegar lá um código e vou avaliar só preciso do código não preciso compilar não preciso de nada vou carregar as métricas providas por uma ferramenta base ou seja essa é uma ferramenta que eu posso pegar e se por acaso uma empresa ou uma comunidade já usa determinada ferramenta que calculou suas métricas pode colocar embaixo rapidamente eu vou mostrar depois a arquitetura dela que é bem fácil de configurar então carrega lembrando essa é uma versão desktop porque a gente não quis perder tempo em pensar em algo grande quis validar as ideias então primeiro a gente quis validar as ideias num protótipo desktop que é funcional que dá para usar mas não é aquilo que a gente quer mais para frente a gente quer que o cara diga onde está o código dele que a gente avalie esse código e mostre graficamente e com respostas em linguagem natural o que que o que que está acontecendo com o seu código e à medida que vai dando comits ou vai tendo versões poder acompanhar esse histórico que é o que mais envolve o trabalho do terceiro então beleza então eu eu posso também criar o que? métricas compostas você viu ali que a gente trabalhou com o conceito de complexidade estrutural geralmente as ferramentas de se eu quisesse se eu quero inventar uma métrica nas ferramentas eu não tenho essa flexibilidade então a gente a gente criou essa flexibilidade que a pessoa consegue fazer um simples scriptzinho return cbo versus lcom4 é essa métrica dependência máxima máxima ou complexidade estrutural tá e eu consigo configurar essas métricas ou seja eu consigo definir uma categoria se eu vou somar se eu vou fazer média se eu quero o máximo se eu quero o mínimo tá e eu consigo definir pesos também pra ela essa métrica que não me importa essa métrica me importa ou seja a ferramenta flexível pra justamente a comunidade ou a empresa ou a equipe configurar o que ela quer então então um exemplo de uma própria métrica composta eu estou multiplicando acoplamento versus a coesão e eu defino uma série de intervalos né que eu estou chamando de bom ruim regular mas você pode aí é infinito a quantidade de intervalos que você pode colocar ou que vai ser disponibilizado pro usuário tá isso aí a ideia é pro usuário que eu digo desenvolvedor a ideia é que a gente mesmo a comunidade chegue num consenso naquela domina aplicação naquela equipe naquela empresa de qual é as suas referências configure aqui um especialista ou equipe configurou uma vez aqui pronto o resto da equipe não precisa ficar se preocupando com métricas ele vai ter um feedback desse tipo de ferramenta então definir os intervalos associando uma nota e com comentários ou seja eu estou dizendo pro cara que se sua complexidade estrutural sua definição máxima tá muito alta aí diz olha o link tal estude determinadas coisas olha o livro tal ou seja tô dando feedback pro cara se tem um problema você não tá separando isso daí a própria equipe vai amadurecendo esse tipo de referência ou a própria comunidade pode amadurecer esse tipo de referência ou seja uma colaboração também no consenso do que é bom e o que é ruim a gente tá proporcionando essa ideia que chegue no consenso de determinado todo bem flexível e de repente a gente quer que se crie uma comunidade de configurações a USP desvalorou essa configuração aqui o pessoal no campus party fez uma oficina e disponibilizou essa configuração assim o Kent Beck lá do cara do método já achou legal disponibilizou essa configuração aqui o Linux falou que pra avaliar o código do Linux esses intervalos aqui são bons inclusive a gente vai mostrar aqui rodando como a gente avaliar um pedacinho do código do Linux então a gente consegue também calcular por essas categorias ou seja uma série de funcionários que a gente prototipou aí que tá disponível na internet vou mostrar o site da nossa comunidade então eu consigo visualizar ali o Carlos Moraes dentro de essência dele conseguiu fazer também calcular por pacote por classe colocar alguns ordens ele vai mostrar e apresenta essa tabela essa tabela é um pouco diferente daquela outra que eu mostrei no começo desses slides eu já digo aqui o cara pode nem olhar pra esses números ele só olha ali bom, ruim, regular ou seja eu já tenho uma resposta eu já tenho algo gráfico lógico que a gente prefere uns gráficos quando a gente passar pra uma versão web depois que sair desse protótipo mostrar um gráfico semelhante que o terceiro mostrou e mais recursos inclusive com análise estatística mais sofisticada tá e o legal é que eu consigo calcular uma nota final digamos assim uma coisa abstrata pra eu comparar com outro projeto minha empresa já desenvolveu cinco softwares já foi o mesmo estilo aí eu vou comparar um pouco esses softwares ou seja dá pra fazer várias coisas com essas ideias que a gente prototipou aí você salva carrega essa configuração você pode testar o mesmo software com diferentes configurações configurações que eu digo são intervalos pra essas métricas e recomendações que a gente espera que quando isso daí estiver mais maduro surja que a comunidade de software livre e as pessoas comecem a usar e comecem a dar feedback ah, eu acho essa configuração melhor ficar radiz ficar radiz e a gente consegue entrar nesse ciclo positivo tá vou passar então se tem algum desenvolvedor aqui e fala assim é tá, eu quero usar Calibro aí porque eu já tenho uma ferramenta de métricas qualquer então a gente desenvolve de uma maneira que eu tenho lá interface gráfica eu tenho em cima dessa parte que a gente chamou de serviços eu tenho as classes foi feita em Java essa prototipação da Calibro que é funcional já funciona não é só protótipo e justamente no que o terceiro chamou ali de separação de interesse então a gente separou de serviços e interesses tem uma fachada tudo que você quer saber que tem lá tem nessa fachada e basta que a gente apenas mude uma classe eu consigo usar outra ferramenta de métricas e configurar ou seja a gente fez algo bem legal que você não precisa usar só a Analyzer que é a nossa ferramenta que a gente está usando como cálculo de métricas lógico que elas são casadas mas dá para você colocar várias outras ferramentas se o cara vier me perguntar se eu quiser eu tenho uma ferramenta que vai calcular métricas sobre aspectos e não de orientação objeto consegue só você configurar uma classe alterar uma classe codificar se eu estou falando desenvolvedor codificar e consegue começar a usar esses recursos da Calibro com qualquer ferramenta de métrica e a ideia é que isso vire um serviço web no futuro vou passar rapidinho aí você vai falar da Analyzer mas por que a gente está usando a Analyzer que o João e a Luciana vão abordar daqui a pouco quando você vê a maioria das ferramentas de métricas eu só calculo para uma linguagem com a Analyzer a gente está conseguindo calcular para você ser mais Java e porque ela usa o do oxigênio a gente tem o potencial de de expandir para outras para outras linguagens a gente já fez uns testes assim com alguns o pediguin que é aquele mensageiro de Antônio lá que vem padrão no gnome o postgres então a gente consegue em coisas diminutos avaliar milhares de linhas de código aí por isso que a gente conseguiu por causa do analiso dessa ferramenta de cálculo que o João vai mostrar em detalhes daqui a pouco a gente conseguiu calcular em uma semana mais ou menos uma semana duas semanas aqueles sete mil projetos que se foge e conseguir fazer toda aquela pesquisa então o que virá esse ano a gente vai começar a colocar essas ideias da Calibro em um serviço web uma aplicação web que a gente espera que seja acoplada a outros repositórios ou seja é um processo que a gente espera nos próximos dois anos três anos concluir então tem uma comunidade que a gente está chamando de projeto mesura esse projeto mesura está englobando o analiso a Calibro então lá no portal do software livre você acessa aí você vai ter acesso ao SVN o repositório do código na Calibro e o analiso está no Git ou seja você consegue já baixar instalar ou seja quem tiver curiosidade aí tem contato com a gente nossas fotinhos aí o terceiro ali está bonito na foto aí só o João não botou a foto dele temos uma menina na nossa comunidade mas por aí vai então agora vamos parar de blá 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 e vamos mostrar alguma coisa o Carlos Moraes vai mostrar aqui eu vou fechar aqui Carlos e você então é o Carlos Moraes que deu deixa eu fechar isso aqui o Eclipse aqui aqui está a Calibro deixa eu fechar isso aqui e o Carlos Moraes que refatorou essa versão da Calibro aí nos últimos meses vai mostrar para você como ela funciona talvez se você sentar ali e eu segurar o microfone fica mais fácil para você olhar porque está aqui deixa eu tirar o carro aqui não precisa de internet senta aqui eu seguro o microfone aqui para o servo de então vou enjar o ambiente Eclipse normal e vai mostrar o Carlos vai falar rapidinho como é que funciona essa Calibro e depois o João vai entrar e a Luciana vai entrar justamente como a gente calcula essas métricas como é que a gente fornece esse cálculo de métricas para Calibro manipular e mostrar o resultado o que é que você vai mudar aí o que é que você está fazendo está rodando está executando é porque ele é meio maximiza aí maximiza lá isso tá fala aí o processo na tela inicial a gente tem a configuração que é como o Paulo mostrou tem as métricas nativas chamadas a gente chama nativas são as métricas que são fornecidas pela ferramenta ferramenta que calcula as métricas a Calibro não calcula as métricas ela só serve para configurar e do outro lado tem as métricas compostas que a gente pode fazer através de um script a gente pode criar novas métricas baseadas nas métricas que são fornecidas pela ferramenta base aí a gente criou um arquivo de configuração padrão que a gente fez uma pesquisa e encontrou alguns valores de referência então esses valores são disponibilizados numa configuração padrão essa configuração aí que já vem carregada é uma configuração da própria ferramenta a análise no caso e agora ele essa aí essa configuração foi configurada pela própria Calibro abre aí a gente configurou os intervalos abre o intervalo aí a nova versão ela tem o warning aí você pode colocar um tem o tem comentários tem recomendações ou seja quando você vê que uma classe ou um módulo ele tem um warning ele está dizendo que esse está chamando a atenção para ele você pode passar o mouse e verificar que tem uma recomendação um comentário em relação a ele só esclarecendo assim a gente carregou a Calibro com as médicas portadas para a análise e nela mesmo a gente configurou esses intervalos e quando a gente sauda essa configuração ele gera esse arquivo que foi carregado esse esse YML aqui a própria Calibro que gerou esse YML você não tem que fazer arquivo na mão nenhum tá então você carregou isso aí e carregou a configuração e agora vai criar um novo projeto que o Carlos vai explicar aí o projeto ele tem um nome e você colocou o código fonte e uma descrição do que é do que é o projeto então aqui na campus para eu baixei a gente baixou aqui colocou a grande desktop o pegou o kernel o código fonte do Linux ou seja o kernel como vai demorar muito eu não vou avaliar vou pegar só esse diretório aqui não sei se dá para ler mas tem um diretório chamado kernel que eu vou falar quantas linhas de código tem tá então abri dei um nome dei um caminho padrão dando o meu código isso quando a gente for fazer a aplicação web a gente quer o que? que o usuário diga assim me dá o seu repositório me diga onde está o seu repositório que em tempos em tempos eu vou ficar monitorando o seu código nesse repositório certo? como é a participação local e você bota aí uma uma descrição qualquer aí e tá salvo agora a Calibro vai lançar a execução da outra ferramenta que vai calcular as métricas e para poder mostrar de acordo com a configuração que foi feita a configuração e os resultados eles são gravados junto com o projeto eles são gravados no arquivo junto com o projeto e você pode quando você vai carregar o projeto você já carrega a configuração para aquele projeto você pode ter uma configuração para cada projeto uma configuração diferente você pode trocar as configurações você pode carregar uma configuração que já fez para um projeto você pode carregar para o outro então a gente calculou todas as métricas em torno 15 métricas que analisou tem mais a métrica composta que a gente fez em cerca de 20 segundos eu não estou chegando direito ali mas 25 segundos a gente analisou aqui 83 mil linhas de código de um pedaço do módulo do Linux e aí segundo esses valores de referência que a gente achou na literatura mas não quer dizer que são os melhores a gente achou algumas algumas coisas que estão boas e regular no carro do Linux e o o Carlos fez uma coisa legal quando ele levou a ferramenta que por exemplo eu quero chamar a atenção que determinados módulos aqui estão com problemas estão com ordens em determinadas métricas então esses vermelhinhos aqui é justamente a gente marcou para nessa métrica chamada de que calcula a média de linhas de código por método quando a gente disse assim ah se esse isso é um chute só um exemplo viu mas ah a gente está dizendo se um método lá tem mais de 20 linhas de código ele já fica complicado de eu entender tem 20 linhas de código linhas executáveis tirando espaços brancos já fica um negócio muito grande então um chute de um valor de uma métrica e a gente marcou para dar o que? para dar um warning aqui para ficar em vermelho e chamar a atenção então então você consegue digamos se você está digamos que a gente tivesse preocupado nessa métrica aí eu consigo marcar só essa métrica para me chamar a atenção e por aí vai eu consigo dar peso e marcar outras métricas para me dar warning ou seja flexibilidade aí total no seu projeto esses pesos você configura é às vezes uma uma métrica não tem tanta importância para um determinado projeto e você pode dizer essa métrica é mais importante para mim a coesão é muito importante nesse projeto então esse vai ser meu critério de avaliação e de acordo com esses pesos e com as notas que você configura em cada intervalo você calcula uma média ponderada que é a nota do projeto e essa nota ele poderia servir para você conhecer seu critério que está expresso nos pesos você poder comparar vários projetos diferentes então então é é que a gente quer com essas conjuntos de ferramentas que a gente está prototipando e vai botar na web é facilitar que os desenvolvedores consigam monitorar essas métricas que o terceiro explicou para a gente chegar justamente no que o Deus falou aqui atratividade no caso ele falou atratividade ou seja a gente quer não adianta dizer que tem que olhar essas métricas a gente fazer o estudo estatístico mas não dar as ferramentas e não dar os valores de referência dessas métricas para que os desenvolvedores consigam cuidar dessas métricas e potencializar a atratividade dos projetos tá então agora a gente vai entrar na parte mais hacker da nossa palestra que o João e a Luciana vão explicar justamente analisam como é que calcula problemas que a gente encontrou com o analiso e como a gente está construindo novos parcels lá na URSS novos extratores dessas informações do código né que para não ficar nessa questão de caviar né nunca vi só ouvi falar então a gente vai entrar um pouco nesse nesse mérito aqui fechar o eclipse alô Alô, 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 alô. Dá para escutar? Então, eu sou o João, essa é a Luciana. A gente vai falar um pouquinho sobre a analiso e uma nova ferramenta que a gente está fazendo para calcular essas métricas. Então, a nossa questão é justamente como a gente vai tirar essas informações, como a gente vai conseguir calcular essas métricas. E daí a gente tem a analiso, que foi principalmente desenvolvida pelo terceiro e a gente ajudou no final. E a gente está fazendo um novo extrator. Então, o colega é a da analisa. Ela vai pegar o código diretamente e analisar as métricas. O que é, que nem o Paulo já tinha dito, que ela é diferente das outras, é que ela consegue avaliar código de C, C++ e Java. Ou outras, do Oxygen, que eu já explico o porquê. E ela é fácil de usar e fácil de integrar com a Calibro, porque você simplesmente passa pela linha de comando qual é o seu arquivo, a sua pasta que você quer analisar. Ele calcula e taca na própria linha de comando os resultados. e tanto resultados gerais, ou seja, de todos os arquivos que você rodou, ou só o de cada módulo ou cada classe. O que você faz? Ela é feita em Perl e eu vou explicar um pouquinho mais. Então, aqui está um exemplo simples, um códigozinho bem simples mesmo, que é uma classe Hello World e um main aqui, que chama esse Hello World, em Java nesse caso. Então, bom, bem simples, só que gera alguns objetos, chama alguns métricos. E quando a gente rodar pela linha de comando, analisa o métricos, a gente vai ter esses resultados. Então, por exemplo, lá no canto, a gente tem os resultados gerais, que vai calcular aquelas métricas, quer dizer, tem o resultado de todas aquelas métricas para os dois módulos juntos, ou seja, para aquele projeto todo. E, enquanto isso, tem para o módulo Hello World, no caso, em Java, uma classe, e o domain aqui também do lado. Então, tem todas aquelas métricas que a Calibro estava mostrando, então, o que a Calibro faz, na verdade, é ela pega essas métricas e ela exibe. Então, o funcionamento, é por isso que o Paulo falou que a gente poderia trocar simplesmente a ferramenta de métricas, por causa disso. Se você fizer uma ferramenta que estaca os resultados do mesmo jeito, a Calibro processa, só basta, e ela exibe tudo. Aqui está um pouco da estrutura, de como funciona a analisa. Daí, como eu falei, ela pega direto o código-fonte, daí ela passa para o Doxygen. Não sei se vocês conhecem o Doxygen, ela é uma ferramenta principalmente para a documentação do código. Então, você coloca lá uns comentários, algumas coisas, e ele parceia todo o código, olha tudo e gera uma documentação. Daí, o Doxygen é o grande responsável por conseguir analisar várias linguagens. Então, se você fizer um projeto em Java, fizer os comentários do mesmo jeito que é o padrão do Doxygen, ele vai fazer a documentação e, no nosso caso, ele vai pegar as informações. Java, C, C++, inclusive eu acho que tem outros, mas a gente tem que olhar melhor. Daí, em seguida, o DoxyParse, ele usa o Doxygen, ou seja, o Doxygen parceia e o DoxyParse simplesmente pega das estruturas de dados dele, vai lá e pega as informações que ele quer, quais classes foram definidas, quais foram os métodos, os atributos, e reporta de uma maneira que também vou mostrar daqui a pouco. E depois, analisa e pega esses resultados, e calcula as métricas e exibe. Então, o que o DoxyParse faz, que nem eu já tinha falado, ele usa essas, ele pega as estruturas de dados do Doxygen, e... Então, aqui tem outro exemplo, qualquer, que é, tem o man aqui, que chama o cachorro, tem o cachorro e o gato também, só coloquei o gato, tem a classe mamífero, tem a classe animal, daí você manda rodar o DoxyParse nessa pasta, e ele vai ter esse tipo de saída. Então, por exemplo, a classe cat, ela vai sair daqui... Ah, só para comentar, esse exemplo é em C++, então, só para mostrar que ela também funciona. Daí, ele mostra isso. Então, por exemplo, o módulo cat, ele herda de mamífero. Então, que nem estava aqui, ali no cantinho, olha lá, class cat, é herda de public métric, é mammal. Então, mostra todos esses tipos de informação, as funções que ele define, como o name, o construtor, mostra as linhas, a proteção, e é com esse tipo de saída, que a análise vai, ela vai pegar essa saída, e começar a calcular as métricas. Então, que nem eu já estava falando, ah, vai calcular o acoplamento, essas coisas, pega as informações das funções, os módulos e tudo mais. Só que a gente tinha isso, mas a gente também queria estender e conseguir pegar mais métricas, mais informações, e a gente bateu em um problema, que é, como a gente queria pegar informações internas do método, como complexidade ciclomática, às vezes os parâmetros, saber se uma classe é abstrata, e essas coisas, a gente não conseguia pegar isso do oxigênio. porque ele simplesmente não dava acessibilidade a essas algumas coisas. Algumas a gente até consegue, mas, enfim, daí dessa forma a gente decidiu, ah, vamos fazer um novo extrator, que ele iria substituir o doxipars, digamos assim, então ele ia fazer aquelas saídas para a análise do calcular. então a Luciana vai falar um pouquinho sobre esse novo extrator. Bom, para a gente fazer o novo extrator, a gente está usando uma ferramenta que se chama Antler, que é um gerador de parser e lexer em várias linguagens, você escolhe a linguagem que você quer usar, que você quer produzir seu código. A gente resolveu usar para que gerasse um código em Ruby, e a gente está desenvolvendo então uma gramática que é para reconhecer códigos Java. Inicialmente Java, porque a gente está se adaptando à ferramenta Antler, mas assim que a gente terminar essa, a gente vai fazer para C, C++, enfim, as outras também. Então aqui tem um pedacinho que é a definição de método da nossa gramática. Dentro das chaves aqui tem um pouquinho de código Ruby, onde tem ali o nome do método e a linha em que o método começou. A gente resolveu fazer um exemplo menorzinho, bem simples, só para mostrar para vocês o que é a gramática que a gente está desenvolvendo. Nesse caso, então, é uma declaração de variável, na qual você precisa ter o tipo e o nome. E você pode ter uma inicialização com um valor numérico. Então a declaração, a gente coloca na gramática que ela tem um tipo, o ID é o nome da variável, pode ter ou não, é isso que é a interrogação, recebe um número. depois a gente define, então, o que é um tipo, nesse caso a gente deixou que ele é um int, um double ou um float e um ID, que é o nome e o número. Então, só isso vai fazer você, vai gerar o seu código, vai gerar o seu parcer e você vai conseguir encontrar a declaração da variável lá e para a gente poder depois guardar e reportar o que a gente encontrou. Para a gente guardar as coisas, as variáveis que a gente encontrou, os tipos dela, os modificadores, tal, a gente fez uns modelos. os nossos modelos são classe, que tem vários atributos e vários métodos, os métodos tem as variáveis locais, os parâmetros e ele guarda também o uso de variáveis e métodos que aconteceram dentro dele. Todos eles tem o tipo e os modificadores. Então, com isso a gente consegue, com a saída desse, quando a gente roda isso, a saída dele, a gente consegue depois usar nas ferramentas para calcular as métricas que a gente falou tanto até agora. Aqui está o mesmo exemplo que o João mostrou no Hello World. A gente rodou aquele código ali e esse é o resultado que a gente apresenta. Então, você tem aqui na classe Hello World tem tal modificador, tais atributos e tais métodos. O atributo tem o seu tipo, seus modificadores e os métodos tem o seu tipo, modificadores e os usos de atributos, variáveis, parâmetros. Se tivessem parâmetros também estariam aí. Essa é a nossa saída. Então, o João queria completar o negócio. Não, mas... Então, tá. É só isso. e acabou. O terceiro vai mostrar... a análise, o que a gente mostrou antes, era um software livre chamado Egypt, que o cara fez pegando o doxigênio para gerar o grafo, que representa o código fonte. É o terceiro, em cima do Egypt, desenvolveu a análise e a gente e a gente junto com o João e com a Luciana a gente evoluiu a análise. Então, nessa parte aqui a gente desceu bem o cursor para mostrar como é que a gente está extraindo essas informações, como é que a gente processa para fornecer para uma ferramenta que no alto nível consiga dar para o desenvolvedor ou quem está interessado nas métricas monitorar essas métricas e monitorar quais métricas para a gente potencializar a atratividade. ou seja, a gente está chegando de algo lá do código fonte como extrair para a gente chegar lá no usuário para potencializar que o usuário faça o download do nosso código. Aí, o terceiro que é mais tempo que está trabalhando com isso ele está pesquisando que fatores influenciam em determinadas métricas e ele vai comentar isso aí explorando mais o uso da análise. E só para vocês entenderem o que durante esse processo de evolução da análise quando a gente não quis calcular outras métricas e por que a gente quer calcular outras métricas se a gente já disse que basta por enquanto a gente acompanhar a coesão e o complemento? Porque a gente quer calcular várias métricas para fazer um estudo estatístico que mostre a correlação dessas métricas e provar estatisticamente cientificamente você tem 100 métricas propostas mas vamos usar esse conjunto aqui porque tais métricas tem 10 métricas 20 métricas são correlacionadas de tal maneira que elas dizem a mesma coisa ou seja também filtrar nesse nesse arcabouço aí de métricas de análise de qual de fonte que métricas a gente deve usar e por que e o que elas significam então por isso que a gente tem que fazer está partindo para fazer um novo extrator nova gramática novas básicas para a gente calcular mais métricas possíveis para achar correlação entre essas benzenas de métricas e chegar num conjunto mínimo e depois replicar os estudos que a gente fez para correlacionar com a atratividade e por aí vai então é todo um ciclo aí que a gente está fazendo e por isso que o João e o Luciano explicaram como é que eles estão construindo esse novo extrator bom então falando um pouco sobre analiso eu vou abrir de novo aqui tem umas informações ali ah ele vai abrir a porcaria bom o analiso ele foi baseado numa ferramenta que chamava Egipte desenvolvido por um cara chamado Andreas Gustafsson e foi o que eu consegui achar de mais próximo algo que pudesse ser usado para outras linguagens que não Java então eu tinha esse requisito de poder analisar várias linguagens não só Java e o Egipte ele analisava programas em C e gerava grafos de chamada ou seja ele gerava um desenho onde cada módulo era uma bola e as setas indicavam chamadas entre as funções e aí eu comecei a alterar o analiso e alterei tanto que acabei tendo que mudar o nome do projeto porque o projeto original do cara já tinha ido embora há muito tempo então como os meninos já falaram aqui ele analisa código fonte em várias linguagens ele tem funcionalidades que eu vou mostrar e bom na verdade não terminei de fazer esses slides então aqui lá dentro do projeto mesuro tem a página do analiso também onde tem as informações do download como instalar e tudo mais ele já foi usado em vários trabalhos esse último mais recente foi o que a gente mostrou os resultados para vocês aqui mas antes teve vários já tem vários trabalhos desenvolvidos com ele e sem falar nas ferramentas calibre e tudo mais e aí só trabalhos de estudo de desenvolvimento de software livre então desde o começo o analiso foi desenvolvido de forma que fosse fácil de integrar com outras ferramentas então em vez de eu criar um monstro eu vou criar uma ferramenta bem simples que pode ser usada como base para outras que vão fornecer visualizações ou análises e tudo mais então o o analiso em si ele tem o objetivo de extrair as métricas do código fonte e de é e de exibir essas coisas né de forma que eu possa verificar bom aqui você tem eu rodei aqui antes o analiso ele tem uma série de ferramentas uma série de componentes além do núcleo dele que faz o cálculo ele tem componentes que geram saídas específicas tá então é o componente que o que a Calibro usa eu analiso o métrics né que ela é analisa o código fonte e gera aquela saída de métricas que o pessoal mostrou tá e esse é o que a gente tem mais usado tá é então ele vai rodar aí vai jogar na saída eu acho que eu não vou esperar ele terminar ou vou bom aqui então ele gerou a saída para todos os módulos então ele gera aqui uma sessão para cada módulo ali e ele gera também foi o que eu fiz antes né o analiso graph é uma outra ferramenta do analiso que gera a saída em forma de grafo né então ele vai desenhar os módulos do software e as dependências entre eles tá então eu acho que eu até rodei errado eu posso escolher em que nível ele vai mostrar as dependências então ele pode mostrar as dependências no nível de funções dentro do código ou ele pode colocar as dependências em módulos né a ideia é que no futuro a gente possa também subir um pouco mais o nível e agrupar as dependências em pacote então eu vou conseguir fazer uma análise ainda mais de alto nível tá então rodando aqui não a calibro faz a parte de métricas mas não faz a parte de dependência então é isso tá rodando aí já foi mais rápido do que eu esperava então esse arquivo aqui essa saída é ela essa saída é no formato de uma ferramenta chamada graphvis escreve assim que é uma ferramenta para visualização de dados de grafos né grafos são objetos que tem relações de dependência entre si então ele você desenha o grafo como é os nós que a gente chama né que são os elementos normalmente são círculos ou pode ser outras formas e caso haja uma relação entre esses dois nós tem um arco né uma linha entre eles dois então o análise do graph gera a saída nesse formato de forma que depois eu posso visualizar as dependências então o dot é um dos comandos do 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 graphvis que vai vai pegar esse arquivo de saída com as informações do grafo e vai gerar uma figura que eu posso visualizar num visualizador de imagem qualquer às vezes quando nesse caso é um grafo mais ou menos grande ele demora um certo tempo para rodar mas depois ele vai ter um resultado muito interessante ou não né momento de tensão a gente vai ver quanto tempo ele vai demorar para desenhar porque ele roda uns algoritmos né para porque nesse arquivo você só tem a informação de tem tais objetos e tem uma seta entre tais objetos então ele tem que calcular né ele usa algoritmos aí do pessoal da computação gráfica que produziram esses algoritmos de como organizar essas informações numa tela plana para visualizar e aí eu acho que não vai terminar tão cedo eu vou fazer o seguinte eu vou cortar uma parte do grafo e aí ele vai bom então vocês viram eu cortei um bom pedaço ali do grafo ele gerou bem mais rápido então se a gente tivesse tempo a gente podia esperar mas a gente não tem então vocês veem que o código dessa parte do Linux não é nem um pouco simples então cada traço desse aí é um é um módulo que usa o outro ou vice-versa então você vê que não é um troço muito simples então você tem aqui e colocar isso na tela é super complicado então a ideia no futuro é ter outras formas de visualizar essa informação mais úteis visualmente do que o grafo o grafo é legal quando você tem um código pequeno e pode tem poucos módulos você consegue ver as relações então por exemplo se pode dar uma lista aqui ok então pra normalmente pra quantidade menor de módulos você consegue visualizar muito bem então você tem ali ele gera o desenho do grafo e você consegue ver as informações e aí o desafio agora é criar outras formas de poder entender o que está acontecendo com o código que ajuda a gente vai ajudar a pensar em novas métricas outras formas de visualizar essas relações de dependência entre os módulos o professor começa a ver não Hawking eu só eu Sugar eu vou eu faço eu vou a mídia eu vou a ti eu vou eu faço eu faço eu 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 um Então, aí, quando é um código pequeno, fica bem fácil de desenhar ele na tela, mas aí quando é aquele código bem mais complicado, bem mais difícil, e demora bem mais tempo. Provavelmente ele demoraria aí bons minutos para gerar o grafo daquela parte do Linux ali. Então, existem outras formas de visualizar informações desse tipo e é uma das coisas que a gente quer trabalhar aí no futuro. Acho que por enquanto é isso. Então, deixa eu mostrar por último aí, para você quiser interagir com a gente, mas a gente vai ficar mais um tempo aqui, e vai mostrar o site da comunidade aí de novo. Segura aqui para mim, por favor. Então, lá no... Eu estou com a internet? Então, lá no portal de sorteio livre aí, você vai ter o misuro, aí fala a nossa ideia em relação à plataforma web, que primeiro a gente vai lidar com a sua mente desktop, aí você encontra aqui a analisa. Então, as explicações e como você baixar, instalar, código fonte, aí é tudo software livre, né? Tá? Então... A calibre do mesmo jeito. Então, tem a... Pode mostrar o calibre. O consente está lá, tem aí, tem um... Explica a arquitetura, como baixar, instalar, onde está o SBN e blá blá blá. E os contatos da gente também estão aí no próprio portal do software livre. Certo? Então, a gente tem mais 15 minutos, a gente vai ficar por aqui. Quem quiser discutir, se aproximar aqui, a gente fica aqui, né? Né? Oi? Se alguém quer fazer alguma pergunta e dúvidas, nada, beleza. Quer perguntar aí? Vem aqui. Alô, alô. Uma das exigências do CMMI e do MPSBR é a parte de você fazer rastreadibilidade de código. Pelo jeito, vocês fizeram alguma forma de você rastrear código. Será que não era interessante vocês depois pensarem alguma aplicação da ferramenta de vocês para usar como rastreadibilidade de código? Porque não existe isso no mercado. É, não, então a gente sabe que não existe. A proposta da Calibro, o que a gente validou na Calibro usando... Por isso que eu expliquei ali. Por que que a gente evoluiu até um certo ponto, analiso, parou e diz, ah, com a analisa eu calculo até essas métricas aqui para calcular você vai ter uma dificuldade maior. Aí por isso que o João e a Luciana investiram um tempo agora e estão construindo nova gramática, novas passas para a gente pegar o máximo de métricas possíveis. Então, aí quando a gente vê o máximo de métricas possíveis, a gente joga lá para a Calibro e o pessoal lá do MPSBS, MIMI, pode pegar a Calibro na versão web, configurar de uma maneira e dizer assim, ó, o nosso conceito de rastreadibilidade são essas métricas aqui e além disso você usa esses valores de referência e recomendações, aplica todo esse conceito de rastreadibilidade, justamente é isso que a gente está professando. as métricas possíveis e uma ferramenta que permite a pessoa configurar da maneira que ela queira chamar, aplicar o estudo que ela quiser. Então é isso que a gente está fazendo, a gente acredita que um ano, um ano e meio, esteja com uma versão web boa para isso, mas de qualquer maneira já dá para validar esses conceitos pegando essa versão desktop aí, tá aí, tá ok? Beleza? Mais perguntas? Mais discussão? Beleza? Mais? Mais? Beleza. Eu gostei muito do, da onde vocês estão querendo chegar, mas eu de fato tenho um problema ao contrário. Eu quero localizar um ponto de partida para uso e para contribuir depois, só que é muito difícil de achar, principalmente quando é uma aplicação, porque não existe uma padronização de alto nível do que aquele, software tem, porque é um software tem, porque é uma preocupação excessiva com o código fonte e daí você tem muito pouca documentação de mais alto nível para achar o que você deseja. Você tem alguma linha de pesquisa de outro grupo que esteja pensando nesse sentido, ou seja, como ponto de partida? Eu quero procurar um software tem um software de determinadas funcionalidades e hoje já é difícil de procurar no Search Forge. O seu problema foi a proposta inicial do meu doutorado quando o meu orientador chegou para mim e disse, a gente tem esse problema. Eu tenho, eu tenho, é mais ou menos isso, eu tenho 10, 20 softwares que talvez atendam a sua necessidade. E você está, e aí, quais desses 20, 100, 50 softwares eu vou usar? Qual que é o melhor? Aí você, falta documentação, falta não sei o que. Falta, falta porque o cara que está contribuindo com o software, ele está interessado no código. Mas a gente mostrou aqui que mesmo o pessoal tão interessado no código, tem um pessoal se preocupando ali com a documentação, uma galera produzindo código e a gente não achou ainda o que, essas características do código se chega a alguma coisa subjetiva. Então esse primeiro estudo, você estava no início da palestra? Não, então esse primeiro passo que a gente deu foi tentar achar coisas que a gente pode aproveitar essa cultura do chão de couro da comunidade para chegar a coisas subjetivas como a atratividade. Aí beleza, aí a ideia é que esse é um problemão, por isso que é uma tese de doutorado, o que você falou. Por isso que o Fábio Conch falou para mim, vamos fazer isso aí no seu doutorado? Vamos. Aí passaram um ano e meio trabalhando nisso, dois anos, um ano e meio mais ou menos. E eu disse, então meu escopo vai ser código-fonte. E possivelmente, se o João, a Luciana, terminando a graduação agora, vai ser justamente em outros aspectos, como mauscheiros, que você consegue extrair automaticamente para dar outras, ou seja, características mais abstratas desse código. Então aí a gente vai dar, não só assim, o acontralamento está bom, a coesão está boa. Então é o nosso próprio grupo, por isso que a gente foi atrás lá do terceiro e colaborar, o Carlos dele chegou, o doutorado dele está no pós-doc, então a gente está agregando essas pessoas e também investindo em novas pessoas para continuar esse trabalho, porque a gente sabe que é um problemão, então é um primeiro passo, é diminuir esse gap aí das coisas subjetivas, da atratividade com código-fonte. Beleza, quando a gente tiver as ferramentas, tiver as análises estatísticas, aí a gente vai partir para o outro passo, possivelmente com o João, com a Luciana, ou com outras pessoas que estão se formando na USP, eles entraram no mestrado, doutorado, e eles vão seguir isso daí com o nosso grupo, vai entrar a gente. Então a tendência é esse grupo da USP, do CCCL, o CCCL é o Centro de Competência em Software da USP, investir nesse setor e a gente crescer e chegar nisso daí, que é, eu quero um, você adoraria juntar lá com cara de linguagem natural, de inteligência artificial, você dizer, eu quero um software assim, 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 e quase, me ranqueia aí, e de uma maneira que tenha tanto coisas subjetivas como coisas subjetivas do software, isso daí é o ideal, então o primeiro passo é perder essa flexibilidade em relação ao código-fonte, depois mau cheiro, textabilidade, estilo, até a gente extrair o máximo possível do código-fonte, porque o pessoal quer código-fonte, um desenvolvedor quer código-fonte, mas o usuário quer funcionalidade, mas a gente está dizendo nessa pesquisa com o Carlos Denner, em relação à atratividade, é que o código-fonte, ele vai, ele indiretamente ou diretamente consegue potencializar ou não o seu interesse em determinado. De repente, na hora que as comunidades começarem a prestar atenção mais nessas métricas de código, porque eles se preocupam em construir o código, em colocar lá para ver se consegue, gente para contribuir, mas não há essa preocupação que o terceiro mostrou, de acompanhar se a complexidade estrutural está crescendo no gráfico, manter isso, refatorar, não tem essa preocupação que você acha que tem, mas não tem. Tem a preocupação em construir o código, mas não tem a questão em monitorar, e a gente quer dar o estudo e ferramentas para as pessoas monitorarem esse código, para ver se melhora esse seu problema. E depois, se der certo aí, a gente vai continuar com outros aspectos. Quer falar, quer comentar alguma coisinha? Quer comentar, Denner? Eu sei que está mais... Não tinha pensado em comentar, mas tem outros aspectos que a gente já levou em consideração, tipo a escolha da licença que você coloca no seu software, tem um impacto nessas escolhas também? O tipo de projeto, o que você está desenvolvendo, um web browser, você está desenvolvendo um processador de texto, as coisas têm impacto também? Então, a gente tem uma diversidade de variáveis aí, a gente está tentando primeiro pegar nas coisas que são mais tangíveis, para depois a gente partir para outras coisas, e para partir para o desenvolvimento de documentação também, porque se eu entendi direito a sua pergunta, você está preocupado com a documentação no nível do usuário, que você falou nível mais alto? É simples, eu tenho um problema específico. Eu atuo numa organização de terceiro setor, e preciso de alguma coisa semelhante a um ERP, mas com características peculiares. E procurar um para eu fazer a derivação já é difícil. Tem um monte, e daí como que eu vou escolher aquele que eu sei que não existe o que eu quero? Então, eu vou pegar o mais próximo e tentar evoluir a partir dali. Ou seja, então é um interesse, de certa forma, de usuário, mas de desenvolvedor também. E daí fica complicado, porque daí eu vou ter que ficar baixando vários pacotes, ficar testando um mês cada um, e qual que é o que eu escolho? Sim, exato. Maravilha, é isso mesmo. Grande problema, né? E no mais, eu só queria falar que a gente é um grupo em andamento, com várias pesquisas em andamento, é um grupo grande, a gente é só parte dele aqui. Então, eu queria encorajar todo mundo a entrar lá no site, CCSL, IME, USP, BR, olhar o site, conhecer os projetos, se envolver, participar, pensar em fazer mestrado, doutorado, ou simplesmente colaborar com a gente. A gente adora a colaboração, vai lá conhecer o trabalho da gente. É isso que eu queria deixar o recado final aqui. Bem lembrado, o Daniel falou, então, esse é o site do Centro de Confedência em Software Livre. Vai ser a primeira universidade do país, e ainda bem que nasceu na USP, vai ser um prédio lá, que estão construindo, só para pesquisar Software Livre, e esse tipo de coisa, investir mais, resolver esse tipo de problema. E já tem uma série de projetos, que já estão aí no Portal dos Pro Níveis, e um é também os nossos. Então, se quiser conhecer mais do CCSL, ou ir lá na USP, trocar ideia, só entrar aí, entrar em contato. Também, a gente está mantendo a comunidade lá do Progresso Software Livre. E também, se tem alguém aqui que vem sem fazer mestrado, ou já está no mestrado, quer para um doutorado, e quer fazer alguma coisa relacionada ao Software Livre. Então, esse é o grupo, e aí a gente tem um centro justamente para isso daí. Para fazer pesquisa, e não só pesquisa publica paper, mas também pesquisa aliada com o desenvolvimento, que aproveitar o bom desses dois mundos, que a gente consegue unir lá na USP. Então, o CCSL e o Mius.br, além do portal lá do Software Livre, que tem nossas comunidades que facilitam a nossa interação. Beleza? Quer falar aí? Ufba, contato? Fala aí. Não? Acabou? Então pronto. Então é isso. Então, a gente está por aqui hoje, amanhã, talvez, na área do Software Livre, e a gente conversa mais. Ok? Obrigado aí. Até mais. Obrigado. Obrigado.